Música 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 E é senhor? E é senhor? Tá pra onde nessa lua? Rapaz, não tá sabendo não senhor? Não senhor, de que? Rapaz vai começar a festividade de Sumpedo no bairro da Ardeia E é senhor? E é senhor? E que dia é senhor? Começa do dia vinte e um A vinte e nove de junho Eita senhor, coisa boa É verdade, e não pensa que é Só isso não, vai ter missa todas As noites senhor, todo dia senhor? Todo dia, durante esse período Pra modo de nós mudar de vida, buscar Com Sumpedo a misericórdia E a buscar Deus que Está no céu nosso todo poderoso Amém, 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 amém E o que mais vai ter lá senhor? Rapaz vai ter uma Programação muito boa senhor, numa cincana É senhor É senhor, vai ser brincadeira A gente vai cantar, pular, se divertir Se descontar aí senhor, porque Ficar só nessa vida não dá né? É verdade, é verdade Também vai ter muita comida lá senhor, toda noite Vai ter mingar, mingar Que coisa boa Tapioca, de milho O que tiver direito Eita senhor Vai ter bolo, de tudo quanto é jeito Lazônia Vai ser muito bom senhor Coisa de rico mesmo Coisa de rico senhor Legal senhor Você está convidado viu? Obrigado senhor, vou lá Mas não se esqueça que também dia vinte e oito A gente tem a nossa procissão senhor E pra onde vai senhor? Essa procissão vem pra cá Pro nosso querido Camutá senhor É mesmo senhor? É senhor Eita, é bom que vai vir perto Bem é? Não demora muito não Então tá bom senhor Então senhor e quem quiser está convidado viu? Tá bom senhor, obrigado Fica com Deus Fica com Deus senhor Até mais Até mais